As ocorrências das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal, você confere agora com o repórter Douglas Magalhães. Seis corpos foram registrados pelo Instituto Médico Legal nas últimas 24 horas. Corpo de um homem não identificado, vítima de acidente de trânsito, lá na cidade da Itabaiana. Chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu. Corpo de um homem também sem identificação, morte violenta por arma de fogo na Travessa 2, lá no Lamarão, na zona norte de Aracaju. Outro corpo não identificado, morte a esclarecer, povoado Lagoa Seca, em Cristinápolis. Márcio Vieira dos Santos, 23 anos, acidente de trânsito, chegou a ser socorrido, levado para a Uzi, mas veio a óbito. José Augusto Santos, 80 anos, queda da própria altura, faleceu no hospital de urgência. Antônio Anselmo da Silva, 69 anos de idade, também queda da própria altura, faleceu no hospital João Alves Filho. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.